Porque a gente, vocês lá, os coordenadores terão a nova, a próxima, a próxima formação. Então, vamos lá, gente. Vamos dar início aqui à nossa formação de PAC, né, da semana. Vocês sabem bem que semana passada nós não tivemos, né, o desdobramento com a SEDUC, né, pela SEDUC, por conta que quinta-feira é feriado em algumas regiões, então eles não fizeram, não tiveram a pauta de quinta-feira, então na pauta de matemática nós não tivemos pelo centro de mídias. Porém, eu e a Silvia, que é a equipe de matemática da diretoria de Mauá, nós tivemos a ideia de fazer com vocês, manter essa reunião, porque em algumas regiões, como Mauá e Ribeirão Pires, não terá o feriado, porque nós fizemos a antecipação. Então, essas regiões, nós vamos pedir para que vocês façam a divulgação da feira, né, da FECESP, nesse momento, com os professores nas escolas. Então, hoje nós vamos passar com vocês aqui algumas situações, alguns cronogramas, vamos passar alguns exemplos para que vocês reproduzam isso com seus professores nas escolas, ok? Então, o que é a feira, né? A gente vai falar um pouquinho do que é a feira. Então, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que é a FECESP, é uma ação pedagógica desenvolvida pela Secretaria do Estado, né, a SEDUC, com o objetivo de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino. Então, é interessante falar que é somente as escolas do Estado, da nossa rede, que irão participar dessa feira. No âmbito das ciências da natureza... Oi, perdão. Pode falar. O slide não passou. Não passou? Vocês não estão vendo? O slide não passou. Não. Não? Agora sim. Passou? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Então, no âmbito, quais são as áreas? Então, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, né? Essa feira, ela contempla essas três áreas. E para quê? Para que isso? Para que a gente consiga colocar os nossos alunos na pré-iniciação científica, estimulá-los a essa iniciação científica, tá bem? Vamos falar um pouquinho dos objetivos dos desafios de matemática. Então, os objetivos em matemática, tá bom? Que é estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico matemático dos estudantes dos anos finais e do ensino médio, tá? Por meio de atividades que sejam motivadoras, inserida num contexto significativo e que permita potencializar o desenvolvimento das habilidades cognitivas por intermédio da proposição e da resolução de desafios matemáticos com a resolução de problemas. Então, assim, eles pedem que esse objetivo, ele seja atingido. Como? A gente vai passar para vocês agora algumas situações, né? A gente vai apresentar para vocês alguns projetos que o ano passado foram desenvolvidos e entregues, né? E alguns vencedores. Então, os três que a gente vai passar agora, eu vou passar para vocês três da categoria Júnior e a Silvia vai apresentar três da categoria Master, para que vocês percebam quais são os ganhadores, tá bom? E depois também nós iremos passar para vocês todos os nomes, né? Como foram, quais são os títulos que envolveram, que a Seduc recebeu o ano passado, mesmo em meio à pandemia, eles receberam esses títulos, né? E esses projetos. Então, olha só, um dos projetos vencedores do ano passado foi, da categoria Júnior, foi a de Assis, que foi a Dança das Cadeiras. Olha que interessante. Então, os alunos, né? Considerando que o plano de retorno de aulas, porque até o ano passado a gente está nessa ainda de retorno. Então, o que os alunos fizeram? Como tinha, como tem a recomendação de distanciamento seguro de um metro e meio, e levando em conta, né? Os cálculos realizados nos itens um, dois e três, eles pensaram uma possível reorganização das carteiras das turmas, do sexto A, do sexto B e do sexto C. Então, olha que interessante. Eles fizeram, eles foram na sala de aula, fizeram todas as medidas, né? Eles mediram a sala, mediram as carteiras e depois eles fizeram, olha só que interessante, nessa sala que eles mediram, né? Uma dessas salas, eles tiveram apenas três, seis, nove alunos por vez, né? Por conta do distanciamento. Então, eles já fizeram esses cálculos, já sabiam quantos alunos poderiam ir presencialmente. Então, já deixaram isso pronto até para as outras salas, né? Depois eles, no dia do Inova, quando eles fizeram a apresentação, eles falaram que eles fizeram isso para a escola toda, né? Não foi somente para o sexto A, B e C. Outra categoria, outro plano, né? Que ganhou também, que foi um dos vencedores, foi da mesma categoria júnior, foi de incluir esse, é, incluir esse é o plano. Então, na diretoria de Barretos, os alunos, eles fizeram um teste, né? Com uma criança vendada, então simulando uma criança com deficiência visual e que ela ela respondia, respondia lá um, eles fizeram um plano cartesiano, né? E aí eles deram as coordenadas para esse aluno, para eles fazerem, para eles usarem, né? Na caixinha de ovo. Então, ele ficava contando, né? As coordenadas, tanto no eixo X quanto no Y. E aqui foi uma das, um triângulo que ele fez, tá vendo? Ele acabou fazendo um triângulo aqui com uma resposta positiva, mesmo não sendo um aluno com a deficiência, né? Então, eles fizeram essa estimativa e foi muito bacana. Outra categoria, outro projeto que foi vencedor foi essa das estufas geodésicas, que foi a da diretoria de Mojimirim. Então, eles, para vocês perceberem também o quanto importante, e eles percebem, vocês perceberam a realidade da sua região. Então, lá na região de Mojimirim, eles têm muita parte de terrenos, de áreas agropecuárias. Então, eles fizeram uma, eles tentaram fazer vários cálculos de um terreno, né? Simulando, porque eles não pegaram isso fisicamente. Mas, eles pegaram uma situação, um problema que envolvia uma, um fictício, né? Uma área fictícia de um agricultor, e ele queria construir uma estufa. Então, eles pensaram numa estufa e fizeram isso e chamaram de estufas geodésicas, né? E fizeram isso, construíram ele numa maquete. Foi muito bacana também. E podem reparar que foram todos, olha só que interessante. Eles fizeram com vários triângulos, tá vendo? Foram com muitos triângulos e eles trabalham bem a parte do triângulo. E foi muito bacana e o pessoal gostou bastante. Certo, Silvia? Você tem alguma coisa aqui a complementar? A Silvia hoje está sem câmera, gente. Ela está lá na diretoria. Está me ouvindo, Silvia? Estou, estou. Não, Cris, está tudo tranquilo. A gente vai falar agora da categoria Master, né? Pode passar. Então, na categoria Master, são os alunos mais velhos, né? Que fazem parte da categoria Master. Ou os alunos da Educação Especial com superdotação, né? Então, eles fazem parte. Aqui, vocês podem perceber que nós temos uma situação... Qual disposição geométrica, né? Podemos... Deixa eu ampliar aqui a minha tela. Que podemos usar para posicionar os alunos na sala de aula. A proposta do problema é a mesma que a Cris colocou lá na categoria Júlia. Só que aqui, veja como são alunos do ensino médio. Eles já estão usando um software, que é o GeoGebra. Eles já estão utilizando também os conceitos aqui, ó. Da parte da Geometria, estudando as colmeias, né? As abelhas. Então, já tem um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Então, também dentro da realidade da escola. Então, no caso, a realidade da escola. O problema motivador foi o posicionamento dos alunos. Mas, como está numa categoria Master, você já vê que tem recursos aqui. Um pouco mais complexos do que os meninos da categoria Júnior, né? Pode passar, Cris, por favor. Aqui um outro, né? Ele construindo conceitos. Eles utilizaram como ponto de partida a quadra, né? Porque a quadra era descoberta e eles queriam montar um projeto para que a quadra fosse coberta, né? Afim de encaminhar esse projeto para outras pessoas, tá? Então, também, olha lá. Um problema que foi... Um tema que foi tirado dentro da realidade da escola, né? Dentro ali da realidade dos alunos. Pode passar, Cris, por favor. Esse daqui, né? Após uma discussão em grupo, vimos que poderíamos aplicar coisas que já estudamos em outros anos e que revisamos esse ano. Então, aqui eles utilizam conceitos que eles estudaram anteriormente com conceitos novos. Olha, vocês podem ver aqui que já tem o conceito da plataforma de Arduino para construir uma máquina, né? E eles gostam muito dessa parte de robótica, né? Dessa parte aí de aplicação, de programação. Então, também é um assunto interessante. Esse daqui, provavelmente, ali em canheiras, eles têm ali algo motivador, que seria a construção de máquinas ou até mesmo o contexto de programação. Os alunos devem ter um grande interesse aqui nesse tipo de atividade, tá bom? Cris, quer complementar alguma coisa? Desculpa, Silvia. Não, tá tranquilo. É assim como você disse, né? A gente tem que sempre pensar num contexto onde esse aluno está inserido na sua região. Então, são projetos que envolveram a comunidade como um todo, né? O que eu preciso, o que eu tenho aqui para motivar o meu problema, né? Para gerar um problema onde eu preciso que eu possa ter uma solução para esse problema, né? Isso é bem bacana. Pode passar, Silvia. Pode. Eu estou olhando o chat aqui, não tem nenhuma dúvida ainda. Nenhum comentário. Isso. Aqui nós temos uma lista, né? Dos assuntos que apareceram. Então, é interessante. Essa lista vai aí no material de vocês, né? Para que vocês mostrem também para os professores, né? Para que eles fiquem motivados aí em trabalhar com as crianças. Então, quiz matemático, vazão, metricamente, talificada, matemática e programação, uso do Scratch. O Scratch é um programa muito legal para estudar, né? Então, tem outros aplicativos que também fazem programação em bloco. Eles gostam bastante, né? Interdisciplinaridade e aprendizagem através de jogos matemáticos. A lista é imensa. Estudos de funções em tempos de pandemia. Os desafios da matemática na pandemia. A pandemia trouxe, assim, a matemática de uma forma muito interessante. Porque através de estudo de funções, se falou muito em função exponencial, né? Então, ela teve, assim, uma visibilidade muito grande nessa questão da modelagem. Então, a modelagem matemática agora está um assunto que está bem pertinente aos tempos que nós estamos vivendo. Então, pode ser um gancho interessante aí para trabalhar com os alunos, tá? Ô, Cris, pode passar? Porque a lista é extensa e ainda temos que falar dos regulamentos. A gente está de olho no relógio, gente. De olho no relógio aqui para não passar nem um pouquinho do tape de vocês, tá bom? Então, aqui tem as nossas... Os temas, né? Que foram desenvolvidos. Eu acho que é interessante os professores observarem, né? Como são os temas. Olha, você vai desde Arduino até notas musicais, né? Vai de COVID até biscoito das galáxias. Então, você tem uma grande variedade de assuntos de acordo com o que os alunos querem apresentar dentro da realidade de cada escola. Cris, pode passar? Ou você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho interessante. São vários títulos, né? Que isso... Com esses títulos que já foram desenvolvidos, para a gente, enquanto professor, abre um leque, né? De possibilidades, de outras... De alguns pensamentos onde eu possa trabalhar isso também com os meus alunos, tá? Certo, Silvia? Mais alguma coisa aqui? Tem muitos, né? Realmente, são títulos, assim, bem interessantes, né? Tem um aqui, ó. Matematicando o vírus. Eu achei isso super... Tá vendo? É diferente. Os alunos... E, na realidade, os alunos que colocam esse título, né? Nós, enquanto professores, apenas damos alguns... Algumas sugestões, né? Ficamos ali, né? Enquanto orientadores, coordenando isso e vendo qual é a melhor... Porque, pelo título, a gente sabe, né? A gusta a gente de analisar, de querer ver, de entender o que... O que significa aquele projeto, né? Certo, Silvia? Verdade. Podemos ir... Vamos para o cronograma? Vamos lá para o nosso... Vamos, vamos. Então, gente, ó. Vamos passar aqui para vocês agora o cronograma da feira. Então, a feira, ela teve o lançamento, né? Da oitava-feira. Foi no dia 3 de maio. Então, eles colocaram para a gente do dia 3 de maio até dia 24 de setembro é o período para que a gente desenvolva, né? Os projetos. A gente faça as inscrições aqui enquanto diretoria. Então, assim, vocês terão que fazer... Pensar no projeto, conversar com os alunos, fazer... Engajar eles nesse âmbito desse projeto e realizar o projeto nesse período, tá? E também a gente vai mandar para vocês mais para frente. A gente vai fazer um outro videozinho, né? Toda a nossa equipe da feira. Então, a parte de... Nós, de matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Vamos se reunir. Vamos montar um videozinho mostrando como vai ser feito as inscrições, como que a gente vai se dar daí para frente, tá bom? Mais para frente a gente passa para vocês esse vídeo. Mas o que a gente quer agora de vocês é que repliquem isso para os seus professores, conversem com eles, falem com seus alunos e engajem um projeto nas escolas de vocês, tá? E eu sei que vocês já têm. Tem muitas escolas que já têm algum projeto e que nunca pensou em colocar isso numa feira. Mas percebam que todos esses projetos, mesmo aqueles que não forem vencedores, eles serão passados, serão contemplados nessa lista e alguns eles ainda chamam para o Inova no final do ano que eles têm aquele programa Inova, eles chamam para fazer uma entrevista explicando sobre os projetos que são feitos na escola. É muito bacana e engaja os alunos, tá bom? Aí, ó, dia 27 de setembro até dia 1º de outubro é o período que nós aqui da diretoria teremos para fazer o levantamento dos inscritos, né, e fazer a seleção com a regional aqui. Então, nós de matemática, ciências humanas e ciências da natureza iremos levantar todos os inscritos e fazer a seleção aqui na diretoria, tá bom? Então, até dia 1º de outubro. Aí temos aqui na segunda fase. Então, a segunda fase do dia 4 de outubro até dia 6 é o período que nós, enquanto diretoria, teremos que fazer essa classificação desses projetos e fazer a... e mandar, né, essas vagas para... para... para Seduque, tá bom? Dia 15 de outubro é a divulgação das vagas remanescentes, caso se houver, né, do dia 18 até dia 21 é as inscrições dessas... dessas vagas. Dia 29 de outubro sai a lista dos projetos inscritos e classificados nessa segunda... nessa segunda fase. Então, vai sair um boletim da Coped com esses nomes, né, com esses... com esses projetos. É... Do dia 6 até dia 8 de novembro é o período destinado à equipe lá da FESESP para que eles analisem todos os projetos classificados e façam a seleção dos finalistas. Tá certo? E aí, pessoal, com essa seleção, deixa eu passar aqui para vocês as vagas, né, como que são destinadas as vagas. as vagas, nós temos três... três vagas por área do conhecimento. Então, tanto ciências da natureza quanto ciências humanas, quanto nos desafios matemáticos, nós teremos cada um uma vaga para o júnior, né, para o júnior, que é do sexto, sétimo, oitavo, tá, são... é a categoria júnior. Uma vaga para a categoria master, que é do nono e ensino médio, tá, as escolas que só tem ensino anos finais, então fica do sexto ao nono ano e das escolas que contemplam o ensino anos finais e médio, vocês podem separar do sexto ao oitavo, que é o júnior, e do nono ao terceiro do médio, que é a categoria master, tá bom? E também temos uma vaga para tanto o júnior ou o master para os projetos que têm estudantes com a categoria dos alunos especiais e com altas habilidades ou super toda a dotação. Então, são três, no final, são três vagas por área do conhecimento, tá, totalizando nove vagas por diretoria de ensino. E, para finalizar, na fase três, né, no nosso cronograma, nós temos, no dia 12 de novembro, a divulgação dos projetos finalistas e do dia seis até dia 12 de dezembro, são avaliação, é avaliação desses projetos para que no dia 12 de dezembro tenha a cerimônia de premiação lá no projeto Inova, onde os alunos participam desse, desse projeto, dessa, desse movimento Inova, tá certo? Quem tiver, depois eu vou disponibilizar para vocês o link onde vocês têm a cerimônia do ano passado, foi muito bacana, os alunos participaram, os alunos falaram sobre os seus projetos, como foi desenvolvido, o professor, o professor orientador, mais os alunos que participaram do projeto fizeram vídeos e participaram uns ao vivo, com o pessoal do centro de mídias e outros fizeram vídeos e disponibilizaram para a Seduc disponibilizar lá no dia 22 de outubro do ano passado, foi muito bacana. Por enquanto, pessoas, vocês têm alguma dúvida, querem falar um pouquinho, a gente vai abrir para vocês falarem também, tá? Podem postar aí no chat, também se vocês quiserem falar, a gente abre o microfone para vocês, tá bom? Enquanto isso, Silvia, tem alguma alguma dúvida aqui, alguma contribuição para fazer sobre o cronograma? Por enquanto, não, por isso. Então, vou passar aqui. uma sugestão, pode falar, Silvia. Então, sugestões de início do trabalho, né? O professor e a comissão da escola estabelecem um cronograma para as equipes apresentarem. Então, os professores já podem começar a conversar, definir como que vai ser feito, quantas crianças aí vão participar. Tem um limite, né, Cris, de participantes. Acho que são cinco. cinco alunos. No desafio de matemática, cinco. Já nas outras áreas são três, né, por três alunos. Então, as equipes propõem o seu desafio para a sua classe e reservam um tempo para que os colegas possam resolver. Então, ter um momento na escola, né, de divulgação desses projetos, né, caso tenha mais atingir um projeto, é interessante que haja esse movimento, até mesmo para vocês escolherem o projeto que vai representar a escola, né. Após a resolução do desafio para os colegas de classe, a equipe laboradora promove uma discussão juntamente com os alunos da turma. Cabe ao professor de matemática, orientador, após todas as apresentações, avaliar os desafios com os estudantes da turma e inscrever os projetos conforme os critérios estabelecidos no regulamento. Então, tem que ficar de olho no regulamento porque tem alguns documentos, tem um banner que precisa ser feito, né, tem a proposta precisa ser, assim, bem redigida, então os alunos têm que fazer, têm que passar aí por uma correção, né, para que fique de acordo aí com a norma da BNT, tudo certinho, tá bom? Pode passar, Cris, esse era o último? Isso, agora é. A matemática, ah, eu achei tão linda essa frase, a matemática, seja como linguagem, ciência, instrumento ou ferramenta, contribui para desenvolver no estudante o senso crítico e a autonomia, tornando com um cidadão capaz de ler, interpretar, interagir e intervir no mundo atual. Eu achei essa frase muito legal, dá um estudo muito grande, inclusive, acho que eu vou usar essa frase aí no momento próprio, porque ela traduziu exatamente o que eu estava pensando sobre a questão do uso da matemática, né, o que a gente espera dos nossos alunos ao usar matemática, ao aprender matemática, o que eles farão com essa matemática, né, eles têm que se tornar um cidadão capaz de ler, interpretar, interagir e intervir no mundo atual, usando o conhecimento da matemática, tá? Então fica aberto, fica aberto aqui o chat para vocês terem algumas perguntas, olha, a gente cumpriu a promessa, terminou, nove horas, bem antes para vocês poderem fazer as perguntas, tá? Se foi muito rápido, ficou alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui no chat ou levantar a mãozinha para fazer aí uma fala também, tá? Deixa eu voltar, eu vou descompartilhar por enquanto, mas qualquer coisa eu retorno aqui, tá? Nos slides, porque quero ficar aqui, quero ouvir vocês e saber o que vocês têm a dizer sobre esse projeto, porque assim, gente, a gente pede tanto, a gente fica pensando tanto, né, em como fazer o meu aluno, como engajar o meu aluno nas aulas remotas, nas aulas híbridas, enfim, a gente fica pensando em como fazer esse engajamento. Vocês perceberam que nesses slides que a gente passou com os exemplos, temos aqui algumas ideias de como fazer esse engajamento. Quando o aluno percebe que a matemática, né, a gente tem que colocar a matemática ali, né, no nosso projeto, como ponto principal para que ele seja considerado um projeto de desafios matemáticos, porque a gente vai utilizar a parte, a nossa comunidade escolar, percebendo quais são os problemas, né, do nosso entorno e da nossa comunidade para que a gente consiga pensar numa problemática e jogar isso para o aluno, fazer com que ele pense e o que a matemática pode contribuir para, quais são os meus conhecimentos matemáticos que podem contribuir para que a gente consiga solucionar um problema, seja ele dentro da escola, seja ele fora da escola. Teve um, o ano retrasado, 2018, 2018, desculpa, 2019, teve um projeto muito bacana que os alunos construíram e no final das contas acabou tendo a construção mesmo, porque eles tinham do lado da escola um ponto de ônibus onde não tinha, não tinha cobertura, né, como muitas, muitos pontos, né, na nossa região não tem. Mas a escola ficou preocupada porque tinha um aluno cadeirante, né, os alunos ficaram preocupados, tinha um aluno cadeirante que utilizava o ponto de ônibus e vários deles perceberam que quando estava chovendo esse aluno ficava na chuva. Muitos alunos ficavam lá com o guarda-chuva, segurando o guarda-chuva, esperando o ônibus com esse aluno, mas eles acharam isso errado, tinha que ter uma cobertura. Aí quando a professora trouxe o desafio de matemática, eles na hora lembraram do ponto de ônibus que tinha que ter a cobertura. então eles fizeram um projeto, montaram toda a estrutura de uma cobertura de ônibus, né, para que também coubesse a cadeira do aluno, do colega, e coubesse também alguns assentos para outras pessoas sentarem enquanto aguardavam o ônibus. E foi tão grande, assim, foi tão grandiosa, né, a ação dessas crianças que a prefeitura acabou pegando o projeto, né, o arquiteto, o engenheiro da prefeitura acabaram pegando esse projeto e construíram o ponto de ônibus para esse aluno. Foi muito legal, né? Vamos disponibilizar, viu, Rosa? A gente vai disponibilizar, assim, lá no grupo da DE, vamos disponibilizar também lá no grupo do PAC, tá bom? E eu acho legal vocês conversarem nesse momento, já que teremos o ATPC, né, e não teremos o desdobramento por conta, né, de ser feriado em algumas regiões, e eu acho, a gente achou interessante que esse momento vocês utilizassem para conversar com os professores, pensar em algumas ideias, por quê? Partindo de nós, enquanto professores, essas ideias, a gente leva isso para as nossas turmas, né, conversando com eles, lá seja, né, remotamente mesmo, a gente conversa com eles, respõe para eles essa visão, mostrem para eles esses slides, que eu acho que dá um fôlego para eles, dá para eles, poxa, dá para fazer esse tipo de ação aqui na escola, eles começam a se organizar e se mobilizar, e aí vocês, a gente acaba engajando esse aluno e utilizando eles nas nossas aulas, né, o que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Só eu falo? Eu falo muito, né, Silvia? Fala um pouquinho. Não, eu achei interessante, porque, assim, não precisa, os cinco alunos não precisam ser da mesma sala, eles precisam ser da mesma escola, né, então você pode ter aí um grupo, um aluno do primeiro, um do segundo, do terceiro ano, ou você pode ter um aluno do nono, ou você pode ter um pouquinho de cada, aí vai para a categoria master, né, se tiver misturado o fundamental com o médio, fica a categoria maior, para ser justo aí, e realmente é uma forma de motivar os alunos, né, que queiram participar, então eu acho que fica aí uma dica bem legal de um trabalho diferente, né, engajador para os alunos, mostrar esse trabalho para os colegas também é maravilhoso, então mesmo que o aluno não seja classificado, a escola valorizar esse trabalho também é muito, muito legal, né, porque motiva aí uma futura feira de ciências, né, e tem alguns temas que podem ser feitos por encontros virtuais, né, não precisa ser encontros presenciais, o professor pode formar lá o grupo, pode dar as orientações, eles podem fazer os cálculos, aprender a se comunicar utilizando as mídias, projeta e aí discute, né, ah, se tiver que montar uma maquete, o mais habilidoso pode fazer essa montagem dessa maquete, tira foto, o pessoal faz sugestões, então eu acredito que é possível sim fazer mesmo estando no sistema remoto, tá, alguém quer fazer mais? Ninguém quer fazer pergunta, a gente está tudo quieto, acho que é o frio, a gente está tudo com frio, frio, segunda-feira, está chovendo, o pessoal não quer falar, mas a gente sabe, assim, que tem, opa, a Maria quer falar, Maria? Vamos abrir aqui o áudio dela, deixa eu, você consegue abrir? Maria, opa, deixa eu achar aqui a Maria, para a gente abrir, quer falar, Maria? Vou abrir seu áudio, hein? Ela abriu a câmera, mas não abriu, não levantou a mãozinha. Posso abrir, a Maria? Agora não está mais ali aparecendo. Então, assim, gente, o que a gente quer mesmo, o que a gente precisa, com essa formação nossa, a gente quer que vocês repliquem isso nas suas unidades escolares, sabemos que já tem projetos aí, eu tenho, nós na semana passada falamos um pouquinho sobre, sobre a feira, né? E já temos 14 professores aqui no nosso formulário que estão querendo, então vocês nas escolas conversem com seus pros, eu não vou ficar aqui divulgando as escolas, mas temos 14 professores já com vontade e querendo participar, então conversem com eles, verificam com seus pros, se eles já tem, e quais são as ideias, quais são os projetos, né? E conversem com a gente, a gente já fizemos também um grupo, né? Para os professores da FESESP, iremos divulgar hoje para eles, estávamos aguardando mais uns dias para ver quais mais os professores que vão entrar, Porque o formulário ainda não fechou, então nós vamos passar para eles todo o regulamento, nesse, nesse PPT que iremos entregar para vocês, no final, lá nas referências, tem um regulamento todinho na íntegra, é interessante que quem vai participar e quem tem interesse, leia na íntegra esse documento, a maioria dos recortes que passamos aqui para vocês foi em cima desse documento, aliás, foi o documento, trouxemos para vocês o documento aqui, tem mais outros detalhes, mas aí iremos falar com as turmas mesmo que queiram participar e a gente vai conversar com vocês e nos colocamos à disposição para ajudá-los no que for preciso e no suporte aí de vocês, não é isso, Silvia? É isso mesmo, Cris. E só mais um lembrete antes da gente da gente encerrar, o professor pode ter um colaborador, né? Pode ser um professor e um corresponsável, então ele não precisa fazer sozinho, né? Ele pode ter lá um professor que o auxilie aí nessa tarefa, tá bom? Então, da nossa parte acho que é só, né, Cris? Eles têm que ir lá para a parte de português, né? A gente não pode atrasar. Isso, atrasar eles. A Simone está perguntando aqui, esse encontro ficar disponível onde? Porque ela estava sem internet na escola. Então, assim, Silvia, a gente vai disponibilizar para vocês. Eu mando no grupo também, lá do, do, dos, tanto do PAC quanto dos coordenadores e também a gente sobe lá no site da DE na, na, na parte dos ATPCs de matemática. Sempre está lá, tá bom? Mas eu, eu, daqui a pouquinho já vou subir para o YouTube e já disponibilizo para vocês, tá bom? A gravação. Ela fica aqui no chat também, né? Quem quiser assistir também pode assistir no chat. Ah, é, quem quiser assistir e, isso, falando nisso, eu vou já parar aqui a gravação, tá bom? Mas caso alguém tenha que seja só 보여드�iro. a gravação,